Olá meu povo, bem vindos a mais um episódio de Dragon Quest IV Capítulos Escolhidos Nós preenchemos a maior parte do mapa Só que agora a gente vai começar a ir atrás das peças da armadura Zenidiana Que é a armadura do Escolhido Então a primeira cadeia... A cidade que a gente deveria ir ainda não está aqui... ... 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 Não adianta a Vale ir para um lugar onde não fomos um capítulo com todo mundo Mas primeiro a gente vai pegar uns tesouros lá em Lindor Tem que entrar a noite Acho que o negócio padrão para anoitecer está aqui Cadê o negócio que faz anoitecer? Merda Ah, está aqui Está aqui Tem que ir na sala do trono durante a noite Ah, até aqui não pode ser visto pelo babá Ah, até aqui não Ah, as coisas estranhas que eu hate tem na A mini medalha Um boneco com pena Roubamos você Acho que ele é um negócio para a Lena Ah, mas qualquer uma consegue usar Melhor para a mina que tem a defesa mais baixa E a meia calça Ah, porque que é um piju para equipar? Ah, é para colocar aqui 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 Ah 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 Tchau, tchau. 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 Agora eu fico pensando onde é que eu tenho um rio perto. Então ele vai ter que precisar atravessar esse rio. O castelo onde o Ragnar iniciou a aventura dele. Eu preciso ir para lá agora. Tchau. Onde a gente vai achar o escudo também vai estar a última chave. Tchau. 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 É o maior aumento de nível. Tchau, tchau. Olha só, acho que a gente não veio até aqui ainda Ele falou de um cara que se machucou demais no Palácio de Leon Deve ser um amigo das duas, ele falou que está no hotel A armadura da transmutação era um tesouro valioso de nossa vila Estou certo que trará muito dinheiro se for vendido É ruim que nós não temos mais aqui, é o que os monstros estavam querendo A gente não veio para cá ainda Olha, o pastorzinho otário ainda está aqui Bem-vindo meu hotel, só tenho um quarto vazio, mas é para você Eu quero ver o outro quarto É ele mesmo, o Odjan Eu vim cruzar com esse homem Odjan, eu estava tentando escapar do Palácio de Leon Não foi um ferimento terrível, eu penso se ele está morto Mas os guardas me alcançaram, o Odjan Evala, o homem salvou minha vida Oh, Mahabala, as filhas bonitas do Mahabala, estou feliz de ver que elas estão seguras Sou eu Odjan, eu quase chutei o balde naquela miserável Palácio de Leon Me escutem garotas, o senhor Balzac, você está caçando vingança de Mahabala Está sendo protegido por um homem chamado Pisaque O que? Vocês já derrotaram já, derrotamos Realmente? Ah, essas são ótimas notícias Não posso acreditar que não conseguiram ir fazer isso Vocês realmente cresceram Agora Mahabala pode descansar em paz finalmente Acaso não falam nada? Parece que as nossas explorações não acabaram ainda Vamos continuar fazendo mais algumas explorações Aqui não, não é a cidade aqui Tem uma cidade aí De um nome estranho E se a gente dormir A gente vai saber onde é que é para a gente tocar aquela flauta Ah, se eu não estou enganado aqui é a cidade onde apareceu a falsa Lena A princesa falsa Você quer saber sobre a armadura de transmutação? Pergunte ao velho que cava túmulos Ele sabe Onde é que está o velho que cava os túmulos? Ah, é tu né Ah, acho que não Ah, está aqui Ah, está aqui A gente dizem que tem a habilidade de amplificar poderes sombrios e criar ondas fortes de energia Somente posso esperar que os vilões que levaram pensem que é apenas um tesouro normal De outro jeito nós vamos ter muitos problemas nas mãos Eu espero que os problemas não venham Então é isso Está mais pobre Ah Ah Tchau. Bem-vindo a Lacanaba. Ah, nosso homem daqui é famoso agora. Ah, aqui é a vila do Torneco. Ah, o Pufum. Ah, os caras nem... Falam que ele era famoso, mas nem... Pô, ele tá aqui com a gente. Ah, ou que foi um tempo, mas quem? Olha só, vamos lá. Ah, ou que foi um tempo aqui? Ah, ou que foi um tempo aqui? Ah, ou que foi? Será que se eu colocar o torneco na frente aqui? Ah, só dá para pegar lá fora? Por favor! Ah, ele foi frágil com a torneca. Não tem nada dentro da casa dele. Ah, é você, torneco, já faz muito tempo como a estrela, com uma testa aí, porra, ficar perguntando a mulher dos outros, cara. Bem-vindo à loja de armas. É, não vende nada melhor, hein. Torneco Talons? Sou eu, olha, o filho do velho Finnegan. Ah, é o cara que a gente salvou lá e está trabalhando no nosso lugar agora. Decidi que é hora de eu fazer uma vida honesta para mim, então pedi para o chefe para ele me aceitar. Ah, mas se não é o torneco, então como está indo a loja em Talon? Ela está fazendo alguns trabalhos? Não, ela é pior que a mulher do torneco transformou a loja em outra coisa, a loja de armas. A gente vai ter que voltar aqui quando conseguir a última chave. A última chave, a gente vai conseguir bem onde vai conseguir o escudo. São eu! São eu, torneco, seu velho ingrato. São eu que empurrar você, hein, para... Não tem por que ir por alá Fica de sacanagem, por que que esses monstros aqui deviam ser mais fracos? Ah, deixa eu não mudar gente Ah, eles não são afetados Ah, então o que você acha disso? O problema é que primeiro tem que encontrar... Onde o Ragnar começou a aventura dele E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bem, a menos que a gente consiga... Olha, esse que é um saco, ele não deixa a gente não... Não, 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 não. Ah, escapou até do ataque normal. Olha lá, é só porque ele ia atacar, senão teria atingido. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é isso? Não, não é aqui que eu queria vir. Sai do caminho a toa cara. Aqui a gente vai vir, bem, pelo menos agora a gente não precisa andar, é só... Poderia explorar, poderia, mas como eu disse, aqui não é onde a gente planejava vir não. Caramba, esses bichos de bomba tem... Tem vida pra comer? Tem vida pra comer? Que boa forma?, que pode comer ele. Explorando o boneン da praia. Puxando o Design, silly play- прямо ao lado da área. GLOB 들ou saber como se fossebear em uma escola, enfim... Temrence galera?! Sobre a errada Devevemos a Economistat wasteurados, eБ Saya. Precisamos! Eid? aprendemos kaklang não sei porque eu to andando vou tentar me transportar para alguma cidade eu sei que ele o Ragnar ele chegou a Endor também então algum caminho leva para o vênico dele deixa eu ver tem uma área ali no centro do mapa ali em cima que parece que eu não fui nela ainda tem uma área ali deveria ser o se não tivesse aquela ponte para atrapalhar o que o kaklang faz torna o grupo em aço dessa defesa é obvio né olha esse aqui e ele neutraliza a magia mas para atacar só a Maya e 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 eu sei que a cidade para onde tem que ir tem uma cadeia de montanhas nela e é uma cidade só de mulheres e e e e E aí E aí tem um castelo aqui no meio que acho que a gente não foi ainda vamos ver se é o local que eu estou querendo ir aqui de quebra também é um local onde vai ter a melhor arma acho que para a lena fazer um frango assado o que ele aumentou de nível? o que ele aumentou de nível? eu não interessa ah a gente veio aqui só que não dava para vir para cá porque está essas pedras olha que com... cadê o... lá daqueles tesouros que a gente pegou no... cadê aqui o magma é o magma staff que a gente tem que usar aqui para poder vir para... ah é para cá que a gente tem que ir ele quebra a montanha agora a gente pode ir no reino onde está o escudo só que o magma staff está aqui no chão a gente não pode deixar esquecer ele aqui não é uma arma forte dessa? tá doido? e aí o Acheu, oh bem, você sabe, Acheu de aliviar e estar aqui fora quando eles saem e fecham castelos em mim. Eu passei a noite fora agora novamente, mulheres. O castelo está trancado a noite, é perigoso. Volte de manhã, por favor. Beleza. Mas era aqui mesmo que a gente estava querendo vir, meu povo. Mas já deu bastante tempo aí do nosso episódio. Também reencontramos o Ojan e ele soube que derrotamos o Balzac. E fomos pegar mais alguns tesouros no reino de Endor. Então aqui nesse castelo vai ser onde a gente vai conseguir a primeira peça da armadura zenithiana lendária. E também a gente vai conseguir a última chave e a melhor arma da lena, que é as garras de fogo. Mas isso aí a gente vai fazer tudo no próximo episódio. Então até lá, tudo de bom e fui! E aí E aí E aí E aí E aí